A nossa aposta no desenvolvimento comunitário e no espaço O como forma abrangente de interação e desenvolvimento de pessoas começa a demonstrar a sua eficácia com a criação, por exemplo, de 18 ideias de negócio através do Design Thinking que serão, aliás, de resto apresentadas no dia 23 de janeiro à população. Queremos com esta estratégia de desenvolvimento trazer às pessoas a possibilidade de serem autónomas na utilização dos recursos endógenos, criando oportunidades e facilitando processos que conduzirão às ideias das pessoas a um desenvolvimento económico estável de cada um e do território. Queremos trazer às pessoas a possibilidade de atingir a realização pessoal, financeira e social. Este é o grande desafio que deve estruturar a nossa ação de inovação e desenvolvimento social. O conhecimento dos lugares e o orgulho identitário têm também estado na base do trabalho artístico desenvolvido com as associações culturais e os centros de melhor idade. Mas sabemos que podemos todos chegar mais longe, envolver mais as comunidades neste processo, não se ficando pela performance artística, mas reconhecendo nesta identidade o produto económico. O sucesso individual de cada munícipe é também o nosso sucesso enquanto decisores. Continuaremos, por isso, com esta estratégia de desenvolvimento que permitirá, entre outras coisas, a requalificação do Largo de São Marcos e dos armazéns do vinho de Adagorda, que já vos referi. Também no Parque Tecnológico de Óbitos, uma estratégia que não pode ser apenas uma estratégia de inovação, que tem que, obrigatoriamente, ser uma estratégia de gestão de talentos. Na última década e meia, a economia de óbitos assistiu a uma evolução e a uma diversificação muito significativa. É verdade que a disparidade entre empresas mais evoluídas e outras de subsistência continua a existir. Os números do investimento privado e financiamentos comunitários revelam que o pequeno concelho de óbitos é hoje bem maior quando falamos em geografia de investimento. A captação de investimento e das novas empresas no futuro já não passa pela oferta de terrenos, mas por uma estratégia de gestão do talento. São as pessoas que fazem as empresas e as empresas precisam das pessoas. A estratégia de óbitos, em particular do Parque Tecnológico, é, nesta matéria, particularmente exigente. São necessárias pessoas com qualificações e competências específicas e com grande flexibilidade de evolução profissional. Mas gerir o talento em óbitos é mais do que ter programadores de software. Mas também é necessário associar a esta dimensão o olhar para os setores mais clássicos, como o turismo ou a agricultura. Os territórios do futuro vão falar menos de inovação e mais de talento. As exigências e os desafios face à atração da capitalidade é uma pressão muito forte. Óbitos têm algumas vantagens que têm de potenciar. E quais são? Equipamentos de apoio e desenvolvimento ao empreendedorismo, que vão desde as abordagens comunitárias, como o Espaço O, a soluções claramente empresariais, como o Parque Tecnológico de Óbitos. Só o Parque já movimenta cerca de 200 pessoas, quase exclusivamente de empregos novos no Conselho, em áreas ou setores de atividade nos quais óbitos não tinham tradição. Tem hoje 80% da sua área ocupada e um conjunto de empresas a desenvolver tecnologia que vão desde sistemas inteligentes de reconhecimento de imagens a software para a área da gestão, da saúde, da cultura, até empresas da arquitetura e design. Uma outra área muito importante é claramente a do ensino superior. Também nesta área, nos últimos anos, temos gerado projetos e cooperações com diversas entidades de ensino superior. Na educação, na cultura, nas tecnologias de informação, na saúde, no turismo. As universidades fazem hoje parte do nosso ADN e da nossa estratégia. Não somos, por isso, um território distante da Academia. Bem, pelo contrário, somos e queremos ser um território para a inquietude académica, para os ousados e para os que questionam o dia-a-dia e não se resignam. Falta, contudo, aprofundar os níveis de resposta entre a fase de transição da vida académica para a vida profissional. Faltam mais projetos de investigação e desenvolvimento. Faltam mais eventos que juntem todos os atores do desenvolvimento económico com a universidade. Há também, no nosso território, uma outra área que temos de trabalhar mais nos próximos anos. Trata-se da maior abertura da nossa comunidade à inovação, à criatividade. Não podemos continuar a oferecer resistência à mudança. Temos de abraçá-la e utilizá-la para o nosso proveito. As próprias empresas têm dificuldade em se posicionar de forma ambiciosa, de forma global. E para que isso mude, é preciso que as nossas crianças sejam sonhadoras, criativas e sintam que viver e crescer em óbitos é uma das melhores coisas da sua vida. Para isso, lançamos projetos como o My Machine, que está a crescer a nível internacional e óbitos estará na linha da frente. Vamos lançar a Academia do DECOVE no Parque Tecnológico, com o primeiro programa gratuito para todas as crianças que se queiram inscrever, com início a partir deste mês. Vamos também trazer pessoas de todo o mundo para aprenderem a programar. Num dos espaços criativos no interior da vila, gente de todo o mundo, viverão a experiência imersiva de viver num castelo e aprender as linguagens do futuro, num perfeito cruzamento entre o passado e o futuro. No Parque Tecnológico, já este ano, vamos arrancar com um novo espaço de trabalho que mistura, e não podia deixar misturado, uma livraria e um conceito de co-work, especialmente para trabalhadores independentes, ou que procurem uma forma de trabalhar mais flexível. Teremos milhares de livros, e não vou dizer quantos. Livros sobre tecnologia, inovação, criatividade, ficção científica e banda desenhada. O Parque Tecnológico passa então a fazer parte da Óbidos Vila Literária, de um universo de conhecimentos e uma comunidade de leitores entusiastas. Chama-se a isto arquitetar afetos, gerar relações e interdependência entre projetos, aproveitar o melhor que tem o território para fazermos de Óbidos um local especial, um local do talento. Obrigado. Obrigado.